O jogo atrasado da rodada 24 aconteceu no Dolivar Lavarda em Pato Branco, o menor público do ano para o jogo entre Pato Futsal e Campo Mourão. O início de jogo com o Campo Mourão no ataque. O Pato demorou para chegar, mas quando atacou perdeu grandes chances. Já no ataque pela esquerda, Malcom tocou no canto de Alisson e fez 1 a 0 Campo Mourão. Aí veio a reação do Pato. Troca de passes e Rodrigo encontrou Gustavinho para empatar 1 a 1. E a virada veio logo depois. Kel tocou para Rodrigo fazer 2 a 1 Pato Futsal. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato teve chance de ampliar, mas foi Malcom que começou a jogada e quando Caio Barros cruzou, ela sobrou para Malcom empatar 2 a 2. Depois do toque errado de Dudu Pereira, Bruninho mandou no canto de Alisson. 3 a 2 Campo Mourão. Agora Matheus, desarmado por Tom, que mandou certeiro. 4 a 2 Campo Mourão. E para fechar, Caio Barros mandou de longe e fez o quinto. O Pato ainda tentou descontar, mas ficou nisso. Pato Futsal 2, Campo Mourão 5. O Pato permanece na décima posição. E para colocar os jogos atrasados em dia, o time volta à quadra nesta quarta-feira. O jogo será de novo no Dolivar Lavarda, às 18h, contra o Mariópolis.